Você pode pegar uma vida comum e torná-la extraordinária. Deixe seu casamento glorificar a Deus. Deixe suas atitudes glorificar a Deus. Deixe Deus entrar em tudo. Deus acredita em você. Ele tem esperança para você. Ele tem um plano de futuro para você. E não importa quantas vezes você errou. Deus está disposto a te dar outra chance. É uma outra oportunidade. É outra chance de você levar a sério seu relacionamento com Ele. E, no entanto, quando Deus fala com você. Quando Ele coloca algo em seu coração. Quando algo na palavra se torna vivo para você. Se você ouvir seu espírito e não sua cabeça. Você viverá o sobrenatural de Deus. Você acredita que Deus falou com você. E parece que nada está funcionando? Não desista. Apenas continue acreditando. Se Deus falou, Ele fará isso acontecer. Você só precisa esperar por Ele. Você não está acreditando no impossível? Então, você não está aberto para um milagre em sua vida. Mas, vou te dizer uma coisa. Se você acredita que Deus colocou algo em seu coração. E isso permanece. E não vai embora. Acredite. Deus falou contigo. Deus falou contigo. Todos nós temos coisas que foram acreditadas para um sonho chegar. Deus manda te dizer. Ele não apenas ouviu você quando você orou. Mas deu um passo adiante e colocou o seu milagre em ação. No momento em que você ora, a maré de batalha começa a mudar. Só porque você não vê nada acontecendo, não significa que a resposta não esteja a caminho. As pessoas que veem avanços são as pessoas que continuam orando. Continuam acreditando. Continuam firmes na fé. Em 1 João. Diz que esta confiança que temos em Deus. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouvirá. Os pensamentos lhe dirão que não faz diferença orar. Que você está perdendo seu tempo criando esperanças. Davi disse. Todas as manhãs. Levo o meu pedido a Deus. E espero com expectativa. Ele orou. E então esperou com expectativa. Ele passou o dia buscando a bondade de Deus. Acreditando no favor. Falando como se fosse acontecer. Isto é para as pessoas que sabem que Deus está no controle. Que Ele colocou o milagre nas mãos de Deus e Deus enviou seus anjos para entregar a bênção. A sua bênção vai chegar. Você verá sua cura. Sua promoção. Seu avanço. Sua vitória. O que é o meu pedido a Deus. O que é o que Deus está no ponto com a arejeidade. O que é o que Deus está no controle. O que é o que Deus está no, o que você está no controle. O que é o que Deus está no Magazine? O que Deus está no controle. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto